Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Eu gostaria de ler, então, em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. E hoje é dia 21 de janeiro. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, há esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Assim, então, Paulo termina essa oração do capítulo 3, pela igreja de Cristo Jesus, onde ele pediu quatro coisas extremamente importantes, terminando com a plenitude de Deus. Ele fala, então, do amor de Deus, do poder de Deus, da habitação de Cristo no nosso homem interior e, então, da plenitude de Deus. Por que será que ele ora assim? Ele ora porque ele sabe que Deus é todo poderoso. E ele é poderoso para fazer além daquilo que você pede. E, é claro, nada nesse texto e nada em Efésios fala de coisas materiais, mas de toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Coisas materiais você pode conseguir sem esse poder de Deus. Agora, não quer dizer que Deus não vai te dar essas coisas, mas aquilo que Paulo está pedindo aqui, a plenitude de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Cristo, essas coisas só Deus pode te dar. Essas realidades, que na verdade não são coisas, só Deus pode te dar. E você talvez não tenha pedido tudo aquilo que Cristo quer te dar. Por isso ele está dizendo, ele pode nos dar abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, nem passou ainda pelo seu pensamento e Deus pode te dar. E ele está dizendo uma coisa extremamente importante, é que o poder que ele utiliza já está operando em nós. Inclusive, foi o que ele falou na primeira oração, no final do capítulo 1. Que os crentes pudessem ver o poder que Deus colocou à disposição de cada um de nós. Um poder de resurrecção. Então, ele vai terminar essa oração com uma doxologia, como Paulo gosta de fazer. E ele diz, A ele toda a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações. Na geração de Paulo, em todas que vieram depois, na nossa geração, na que ainda vai vir. Em todas essas gerações, glória seja dada ao Senhor para todos sempre. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando João está vendo a abertura dos selos, e, na verdade, antes da abertura desses selos, todo o universo, toda a criação, está louvando o Cordeiro que está sentado no trono, dizendo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra, o poder, seja todas as coisas. Há louvor pela redenção, louvor pela criação, louvor pela criação e pela redenção. Três momentos de louvor no capítulo 4 e 5. Então, no capítulo 6, os selos são abertos. Todo o universo está louvando ao Senhor, está dizendo a ele toda a glória. Todos não. Porque no final do capítulo 6, quando a glória do Cordeiro é manifestada na abertura dos sete selos, algumas pessoas, certas pessoas, muita gente vai dizer, montanhas caem sobre nós para nos cobrir da cólera do Cordeiro. O que era a glória se tornou cólera e juízo. Todos aqueles que não reconhecem a graça de Cristo Jesus vão contemplar o juízo do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a estar do lado certo, do lado daqueles que experimentaram a redenção. Porque aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que você possa pensar, este Deus todo poderoso, a ele toda a glória. Aquele que tem todo o poder também recebe toda a glória. E todo o joelho vai se dobrar diante de Cristo Jesus nos diz Paulo. Não só aqueles que reconhecem a glória, mas também aqueles que a rejeitam. Que Deus te abençoe e te ajude a dobrar os seus joelhos diante do Cordeiro para render-lhe glória. Que Deus te abençoe.